Olha, eu queria mandar um abraço especial pra você que nos acompanha agora, falar pra vocês que, poxa, começando o ano, já trazendo pensamentos positivos para nossas vidas e momentos difíceis, dificuldades, momentos que a gente não quer recordar de 2018, mas que possamos nos fortalecer em 2019, né? Sabendo que pode vir também momentos de dificuldade, sim, pode, pode vir momentos de desânimo também, pode, mas saiba que 2019 nada mais é que o início de uma nova jornada, de novos desafios, tá bom? Confie em Deus, acredite nele, aqui na Rádio Nova Difusora, o Wellington de Andrade, até as 22 horas hoje, hein? Até as 22 horas hoje, então, vamos nessa, ou é que a música do O Bebê Gosto Mais De Você Do Que De Mim, essa música tá fazendo sucesso tremendo, vamos ouvir aqui agora, vamos lá!